RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Aqui nessa aula, nós vamos fazer alguns exemplos a respeito da equação de gás ideal. Vamos dizer aqui que eu tenha um recipiente e que tenha uma pressão de 3 atmosferas e o volume desse recipiente é de 9 litros. E eu vou te fazer uma pergunta. Qual vai ser a minha pressão se o meu volume passar de 9 litros para 3 litros? E, claro, a nossa temperatura está constante. E nós vimos no vídeo anterior, por intuição, que se nós tivermos um certo número de partículas com uma certa quantidade de energia cinética, e, claro, essas partículas estão exercendo uma certa pressão em seu recipiente, se nós diminuirmos o nosso recipiente com o mesmo número de partículas, ou seja, o N não muda, a energia cinética média não muda. Então, essas partículas vão bater ainda mais na parede do recipiente. E nós concluímos com isso que, se nós tivermos um volume menor, então a nossa pressão vai aumentar. E vamos ver se nós conseguimos calcular a pressão aqui. Nós sabemos que a nossa equação de gás ideal é igual a P vezes V igual a nRT. E aí eu te pergunto, o número de partículas vai mudar quando eu diminuir o meu volume? Não. Ou seja, eu tenho o mesmo número de partículas aqui e aqui. Então, o N não muda e o R também não muda, porque é uma constante. E lembra que eu falei que a temperatura não mudou, né? Então, o meu PV antigo é igual a nRT. E qual vai ser a minha nova pressão? Deixa eu chamar isso aqui de P₁, isso aqui de V₁ e isso aqui de V₂. E o que nós queremos descobrir é a pressão 2. Nós sabemos que P₁ vezes V₁ é igual a nRT, não é? Então, P₂ vezes V₂ é igual a nRT também. Afinal, nós mantivemos as mesmas partículas e a mesma temperatura. E como ambos são igual a nRT, nós podemos dizer que P₁ vezes V₁ é igual a P₂ vezes V₂. E nós sabemos que P₁ é igual a 3 atmosferas, 3 atm, e também que V₁ é igual a 9 litros. E isso é a mesma coisa que a pressão 2 vezes o volume 2. E o volume 2 é igual a 3 litros, então, vezes 3 litros. E se nós dividirmos ambos os lados da equação por 3, nós vamos cancelar esse 3 aqui e esse 3 aqui também. E também vamos cancelar este L com esse L. ou seja, a nossa pressão 2 vai ser igual a 9 atm, ou 9 atmosferas, não é? E eu posso colocar isso aqui, não é? Então, a pressão 2 é igual a 9 atmosferas. E sabe que isso faz sentido? Porque se você observar, nós diminuímos o volume em 2 terços, ou seja, o volume 2 é 1 terço do volume 1. E como a pressão e o volume são inversamente proporcionais, significa que a pressão 2 vai aumentar por um fator de 3. Ou seja, aqui aumentou um fator 3 e aqui nós multiplicamos por 1 terço. Isso é uma coisa importante de saber. Se a temperatura é constante, então, esse PV vai ser constante. E nós podemos ir até mais a fundo. Se nós temos aqui que PV é igual a nRT, nos exercícios que nós estamos fazendo, o n e o R não vão se alterar. Até porque o R é uma constante. E se nós dividirmos ambos os lados por T, nós vamos ter PV sobre T é igual a nR. E isso é a mesma coisa que uma constante. Ou seja, isso daqui vai ser constante para qualquer sistema onde nós não estamos mudando o número de moléculas no recipiente. Então, se nós colocarmos aqui P₁ vezes V₁ sobre alguma temperatura T₁, isso vai ser igual a essa constante aqui. E se nós mudarmos alguns desses caras aqui para uma pressão 2, um volume 2 e uma temperatura 2, eles ainda vão ser iguais a essa constante aqui. E isso significa que eles são iguais. Então, vamos dizer que eu tenho uma pressão aqui de 1 atm e eu multiplique isso por um volume de 2 metros cúbicos. E, claro, há uma temperatura, digamos, de 27 graus Celsius. E lembre-se, você tem que colocar isso em Kelvin e isso dá mais ou menos 300 Kelvin, se nós colocarmos mais 273 no 27 graus Celsius. Ok, vamos dizer que mudou algumas coisas e eu quero saber a nova temperatura. Deixa eu chegar aqui para o lado. E aí, a nossa nova pressão é de 2 atm, ou seja, a pressão aumentou. E vamos dizer que o nosso recipiente diminuiu, ou seja, agora o nosso volume é de 1 m³. Eu meio que coloquei aqui que o recipiente caiu pela metade. Eu acho que 2 ainda é pouco. Deixa eu colocar essa pressão aqui um pouco maior. Deixa eu mudar aqui para 5 atmosferas, que eu acho que vai ficar melhor no meu exemplo. E o que nós queremos saber é qual vai ser a segunda temperatura. E aí, nós vamos ter aqui que 2 dividido por 300 é igual a 5 dividido por T₂. Claro, eu simplifiquei esse atm daqui com esse atm daqui e esse m³ com esse m³ daqui. E se eu aplicar o produto cruzado aqui, eu vou ter 300 Kelvin vezes 5, que é igual a 1.500 Kelvin, que é igual a 2 vezes T₂. E se você dividir ambos os lados dessa equação aqui, você tem que a temperatura 2 é igual a 750 graus Kelvin. E isso faz sentido, porque nós aumentamos bastante a nossa pressão e diminuímos o nosso volume. Por isso, a temperatura tem que subir. E talvez você até pensou ao contrário. Olha, nós aumentamos tanto a nossa temperatura, que isso fez a pressão crescer e fez o volume diminuir. Mas eu acho que é melhor você pensar assim. Nós aumentamos bastante a pressão. A pressão foi de um fator 1 para um fator 5, mas nosso volume caiu pela metade, sendo que a pressão era para ser dobrada, não é? Mas é aí que entrou o aumento da temperatura. Ou seja, aumentar bastante essa temperatura foi o que fez a pressão pular de um fator 1 para um fator 5. E não somente dobrar, como deveria ser. Agora, o que acontece quando a temperatura e a pressão são padrão? Ou seja, o que acontece quando nós temos os valores de pressão e temperatura CPTP? Ou seja, condições, padrão de temperatura e pressão. Basicamente, é uma temperatura e pressão padrão. e as condições padrão de temperatura e pressão, nós temos a temperatura igual a zero graus Celsius, que é a mesma coisa que 273 Kelvin. E a pressão é igual a 1 atm, ou seja, uma atmosfera, que é igual a 101,325 kPa. E a minha pergunta é a seguinte, se eu tenho a temperatura e a pressão em condições padrão, quantos litros vai ter 1 mol? Ou seja, aqui eu quero saber o volume. E claro, se eu tenho 1 mol de gás, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas desse gás. Então, eu tenho a temperatura, a pressão e quero saber o volume. Primeiramente, vamos aplicar PV igual a nRT. E aí eu vou ter que a pressão é de 1 atm, vezes o volume, que é o que nós queremos saber. E isso é igual a 1 mol, que é o nosso N, vezes a nossa constante R, vezes a temperatura, que é de 273 Kelvin. E nós queremos descobrir o nosso volume em litros. E qual o valor de R nós devemos utilizar? Bem, nós temos o atm, o atm aqui também. Nós queremos o nosso volume em litros e temos o Kelvin também. Ou seja, isso daqui se parece com isso. Por isso, vamos utilizar este valor de R aqui. Como aqui é 1, nós podemos ignorar. E aqui também. E aí nosso volume vai ser igual a 0,082 vezes 273 Kelvin. E se você calcular isso, você vai ter 0,082 vezes 273. Dá aproximadamente 22,4 litros, né? Então, o meu volume é aproximadamente 22,4 litros. Então, com essas condições padrões aqui, esse gás deve ocupar exatamente 22,4 litros. E se você quisesse colocar isso em metros cúbicos, você teria 22,4 litros vezes 1 metro cúbico dividido por 1.000. Porque, lembre-se, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, isso daqui vai ser igual a 0,0224 metros cúbicos. Basicamente, é só dividir isso aqui por 1.000, né? Então, isso é bastante útil. Mas só mais uma coisinha antes de terminar. Se você tiver 2 mols aqui na temperatura e pressão padrão, quantos litros de gás vai ocupar? 1 mol vai ter isso aqui. Então, 2 mols, a temperatura e pressão padrão vai ocupar o dobro. Isso porque você está dobrando a quantidade de mols. E aí, o volume vai ser dobrado. Olha, eles são diretamente proporcionais. E claro, todo o resto está constante. Então, basicamente, se você dobrar o número de mols, você vai dobrar o volume que eles ocupam. E se você diminuir pela metade a quantidade de mols, você vai diminuir pela metade o volume que eles ocupam. Então, as condições padrão de temperatura e pressão, um gás ideal vai ocupar 22,4 litros de volume. Isso é uma coisa bastante interessante de saber. Mas é isso aí, pessoal! Até a próxima!